Com que direito um traidor de Israel se faz rei? Os anciãos de Judá ungiram Davi e o reconhecem como rei? Dançam pra Deus! Ouvi rumores de que você ainda não foi reconhecido como rei em todo Israel. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel, Ele vai resolver isso. Deus não faz nada pela metade, Davi. E tudo o que você precisar no seu reinado, Ele há de providenciar. Enquanto Davi viver, o meu Eno sempre vai estar sob ameaça. Eu quero que você acabe com ele, Abner. Davi partiu pra Jebus. Tá determinado a conquistar a cidade. O que vamos fazer com ele agora que pretende nos atacar? Se você se aliar ali, juntos destruímos Davi. E você seria o herói do seu povo. E aí Porque o meu Eno sempre vai se aliar ali.